E aí galera, Trunks, Peter aqui, e é o seguinte galera, nesse vídeo a gente vai assistir junto agora o trailer também, o teaser né, o teaser que saiu da Capitã Marvel, porque a gente já fez, eu já gravei com vocês, na verdade eu gravei com a galera do Instagram, fiz uma live enquanto eu assisti o teaser que saiu também no Super Bowl do Vingadores, o novo teaser com cenas inéditas dos Vingadores aí do próximo filme dos Vingadores, mas ao mesmo tempo saiu também de Capitã Marvel, só que no meio da correria eu não consegui fazer, então acabou a minha live, eu tinha feito esse vídeo lá com a galera, fiz uma live inteira de uma hora, acabou a live, e agora eu tô aqui diante, acabou de acabar e eu vou gravar esse vídeo agora, então não sei o que aconteceu, eu sei que serão vários vídeos, vários teasers se não me engano de outros filmes também no Super Bowl, e é o seguinte, sempre são 30 segundos porque são muito caro de produzir isso no Super Bowl, Super Bowl que é um evento nos Estados Unidos com maior audiência, na face da terra, pra você ter noção, então chega de enrolação, vou fazer o seguinte, vou assistir, não sei o que vai ter nesse trailer de 30 segundos, não sei se vai ter tanta coisa como aconteceu no de Vingadores, mas eu vou assistir com vocês, depois eu vou tentar ver pausadamente pra gente fazer uma análise superficial, Se tiver muita informação, eu volto lá no iNerd e faço uma análise mais detalhada, frame a frame, ok? Como eu também vou fazer pro vídeo pro teaser de Vingadores. E galera, lembrando, aqui não tem como ser detalhado porque eu vou assistir pela primeira vez agora, eu vou tentar pescar o máximo de coisa possível, mas como eu vou assistir agora junto com vocês, na surpresa, não dá pra pegar muita coisa, eu vou tentar ver o máximo que eu conseguir. Lembrando a vocês galera, esse aqui não é o iNerd, é o meu canal secundário, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui rola muita coisa aleatória, aqui tem de tudo galera, não é só nerdice, eu só tô trazendo esse vídeo aqui, porque se não no iNerd, dois vídeos com reacts no mesmo dia, eu acho até que é meio perigoso a gente fazer vários reacts no mesmo canal, então enfim, escolhi fazer isso aqui, que é mais um motivo também de eu poder divulgar esse canal pra você conhecer, caso você ainda não conheça esse canal aqui, que é o meu canal secundário. Vamos lá galera! Cara, dois, três, e... Temos que mostrar esses jovens como fazemos. Você prato? Carol Davis e Monica Rambo. Ah, tem alguma coisinha inédita ali, é interessante porque você viu, foram 30 segundos mais rápido do The Flash, foi a primeira vez que eu tive contato com esse trailer e cara, o que eu vi ali, o que eu vi primeiro foram várias cenas que eu já tinha visto antes, ou seja, nesse Super Bowl eu já percebi que a Marvel focou mais no trailer de Vingadores, porém, tem alguma coisinha ou outra que a gente pode conversar, né, pra gente já ter uma noção, e assim, é interessante porque a Marvel vai e solta o trailer da Capitã, né, o teaser da Capitã, junto com os Vingadores, é lógico que o acesso, a procura pelo teaser do Vingadores foi incrível, foi imensa, então meio que ofuscou um pouco esse trailer, esse teaser da Capitã Marvel, vamos lá, assiste de novo agora pausadamente Carol Danvers e Monica Rambeau, é o seguinte, também existe um passado todo de quadrinhos pra Monica Rambeau, e logicamente aqui a gente tá vendo a relação da Carol Danvers na época que ela ainda não tinha amnésia no planeta Terra, porque isso aqui me sugere, logicamente, que seja antes do, não sei se ela foi abduzida, o que aconteceu, ela ter ido pro planeta dos Kree, né, planeta Kree, pra sofrer aquela lavagem cerebral onde ela passa a trabalhar pra esta fossa, enfim, então aqui a gente tá vendo toda a parte, o convívio dela com a força aérea americana, a gente vai ver que ela era uma boa piloto, pelo visto aqui. E a gente vai ver várias piruetas aqui de aviões aqui dessas naves malucas aí, ali eu não entendi direito, pelo que eu vi eram duas naves espaciais ali, ou a tecnologia bem avançada que tem, olha só. Olha isso, isso aqui não é coisa terrestre, ela provavelmente pode ser no momento onde ela foi, sei lá, de repente abordada por alguma nave alienígena. Aqui ela lutando de novo com o personagem do Jude Law, que nesse momento a gente já sabe, que é o Yon-Rogg, né, o Yon-Rogg é esse que é um vilão, ok, é um vilão onde ele tem raiva da Terra, do povo terrestre, porque acha que o Capitão Marvel, que é o precursor da Capitã Marvel, que é o que passou os poderes pra Capitão Marvel, ele tem raiva do Capitão Marvel, porque acha que ele foi um traidor do povo Kree, a ponto de trabalhar com o povo terrestre. Então esse que é o grande ponto de raiva do Yon-Rogg, entendeu? Eu acho que ele vai ser o grande vilão desse filme, eu acho não, ele é o grande vilão desse filme até agora, até onde a gente sabe. Mas é legal que ele também vai ser um dos tutores da Capitã Marvel, isso é bacana a gente ver. Ele vai, ele bota, de repente ele vai forçar muito o limite dela. Então a gente vai ver ela sendo sempre submissa a ele, e no final, com aquela forma binária, a gente já viu várias vezes, provavelmente vai ser ali que vai ser a luta final. Aqui, olha, binária, forma binária. Olha o Yon-Rogg ali. Olha, ó, essa é a forma binária dela, saca só. Aqui, ó, Yon-Rogg, personagem do Jude Law. Essa aqui a gente já tinha visto, né, mas com certeza ele tá surpreso com alguma coisa. De repente ela vendo ela se transformando na forma binária dela, onde ela pega o máximo, o conceito máximo de energia, nela a ponto de, né, cara, ela destrói montanhas, né, cara, com essa energia que ela foca nas mãos, nos pulsos. De novo, né. Ali a gente viu, acho que dá pra ver o Coulson, né. Não, não é o Coulson, eu não achei que fosse, não me parece, não, não sei, me corrija se eu estiver errado. Ué. Não consegui identificar quem é esse personagem agora, não. Ali o time da Star Force, você viu Nick Fury. Ela vai arrepiar ali, cara. Provavelmente se voltando contra a frota Kree, tá, pairando fora do planeta deles lá, em ordem. E o Nick Fury bem contente com o que ela acabou de fazer com o progresso dela. Essa é a cena inédita, a gente não tinha visto isso. Enfim, galera, foi bem pouca informação que esse trailer teve aqui, que esse teaser teve. Eu posso até depois dar uma conferida, eu acho difícil eu fazer análise desse teaser aqui. Porque foi muito pouca coisa. Agora, o filme, sim. O filme tá chegando, acho que por isso eles não colocaram mais coisa agora, talvez, porque já tá muito próximo. E eu acho que realmente o foco da Marvel agora é no teaser de Vingadores Ultimato. Com certeza esse filme vai responder muita coisa. Esse filme a gente vai com certeza pescar muita coisa que vai se conectar com o Vingadores Ultimato. Vai ser imprescindível a gente poder ver esse filme, assistir esse filme e, logicamente, a gente vai fazer várias análises. Então, sim, galera, não esquece, a análise do teaser, a análise completa, cara, uma análise poderosa, eu vou fazer lá. Assiste no iNerd, ok? O vídeo deve sair daqui a pouquinho. Não esquece, vai lá e se inscreve. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, clica aqui, ó. A sua inscrição é muito importante aqui nesse canal também, pra você me acompanhar em vídeos aleatórios. Galera, muito obrigado, até a próxima, eu tô voltando, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho